Autoridades e agricultores se reúnem neste momento em São Paulo para comemorar os 100 anos da sociedade rural brasileira. A festa é no Jockey Club e quem acompanha e tem os detalhes é a repórter Sabrina Pires. Boa noite, Sabrina. Oi, Laerte. Boa noite. Boa noite a todos. Olha, aqui é uma festa muito elegante de gala e as pessoas ainda estão chegando por aqui. E é uma festa programada para as sete e meia da noite, então os produtores rurais ainda estão chegando. E também estão aguardadas várias autoridades, como a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, o novo procurador-geral da República, Augusto Aras, ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski e outras pessoas, outras autoridades, por exemplo, Bruno Covas, prefeito de São Paulo e o governador João Doria. E eles, depois de jantarem, daqui a pouquinho será servido um jantar, vão participar aqui, eles serão convidados a apreciar essa vista e também vão assistir a algumas corridas de cavalo, como é tradicional aqui no Jockey Club. A Sociedade Brasileira Rural, ela foi criada em 1919, portanto, comemorando o centenário e tem papel importante na articulação política de projetos para o setor e também na mediação de conflitos na área. Voltamos ao estúdio.